Você sabe de onde eu venho Venho do mundo engenho Nas selvas dos carfezais Da boa terra do corpo Tá chupando de um é pouco Dois é bom, três é demais Venho das praias cedrosas Das montanhas alterosas Do pão, 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 pão As margens triscas dos rios Dos verdes mares pra rios Da minha terra na flor Com as terras que o teu corpo Não tem vida nos teu morto Sei que moro de Paraná Sei que leve em poder Que o Cristo recebe e simboliza A vitória que é final Nossa vitória final Que é a vida do meu choque Tenente coronel Melo de Carvalho Subchefe da 15ª circunstressão de serviço militar Apresenta a tropa pronta O que o brasileiro presta Nesta ocasião A merecida homenagem A aqueles que com sacrifício Bravura e glória Souberam defender a honra da pátria E os ideais de liberdade E democracia Serão dados os toques de sentido E presença de ex-combatentes O que o brasileiro presta O que o brasileiro presta A água do meu cantinho As asas do meu ideal A glória do meu Brasil Eu venho da minha terra Da casa branca da serra E do ar do meu sertão Reino da minha Maria Cujo nome principia Na palma da minha mão Pra seus manos O que o brasileiro presta O que o brasileiro presta O que o brasileiro presta Para lá Sei que leve Porque visa Esse bem que simboliza A vitória que virou Nossa vitória O que o brasileiro presta O presidente da legião Pelas leitura Pelas leituras dos textos Gostaria apenas de reforçar O agradecimento O agradecimento As pessoas presentes A Brigada Paranaense Sempre é um orgulho Sempre é um orgulho Temos a participação dos senhores Na nossa vitória Nosso real vitória É um prazer Tê-lo aqui também O Alfredo Comandante da idade Nossos Muito bem colocados Pelo comandante Nossos Dispedicionários Nossas pracinhas E eu gostaria de agradecer também A este grupo A este pequeno grupo A esta pequena tropa Da 15ª Constituição Pelo excelente trabalho Que tem sido realizado É uma tropa pequena Que tem uma enorme responsabilidade Nosso serviço militar E antes de ser uma obrigação É um direito constitucional Do brasileiro Começa Com o trabalho Do senhor E também Dentro da circunstrição Se prepara O futuro poder de combate Da força terrestre Por meio da mobilização Então só me resta Mais uma vez Agradecer O serviço prestado Por esta tropa Da circunstrição Do serviço militar E reconhecer Os feitos heróicos Dos nossos pracinhas Que atravessaram o oceano Para defender a democracia Defender a liberdade dos povos E até hoje O exército Também o faz Com muito orgulho Dentro do Estado brasileiro Muito obrigado Que tinha ao lado O coqueiro que foi dado Que saudade já morreu Com muito orgulho Com muito orgulho O principal Oetr Elo é their Inputado Para poder Com muito orgulho Oute star Com muito orgulho Com muito orgulho Com muito orgulho Abal臨ando Entre cada uma Obrigado. 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 Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado pelo legado. Você sabe de onde eu venho Onde eu venho Nas selvas dos cafés Da boa terra Do corpo Tá chovando De outro é corpo Dois é bom, Três é demais Venho das praias Cedrosas Nas montanhas Alteirosas Do pão Do seringal Nas margens Trespas nos rios Dos verdes Mais bravinhos Na minha terra Natal Por mais terras Que eu percorra Não permita a Deus Que eu morra Sem que longe Para lá Sem que leve Por divisa Esse bem Que simboliza A vitória que é viral Nossa vitória Final Que é a mira E a mira do meu Fuzil A raça do meu Tornal A água do meu Cantinho As asas Do meu ideal A glória Do meu Brasil Eu venho Da minha Terra Da casa branca Da serra Pelo ar Do meu sertão Venho da minha Maria Cujo nome Jovem Eu 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 Eu